Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Chegamos a nossa segunda dezena, agora realmente nós estamos gravando novamente, né? Nos 10 primeiros vídeos nós gravamos tudo num dia só, postamos diariamente, pegamos o feedback de vocês na nossa live, no nosso direct, no engajamento de todos vocês e agora vamos fazer aí essa segunda dezena, ou seja, os próximos 10 vídeos, que vai desde o 11º até o 20º vídeo de conteúdo pra vocês. É muito legal o engajamento, é muito legal o engajamento real, não em quantidade, mas a qualidade do engajamento. Ou seja, quando nós da MPSTV colocamos isso aqui em plano, falamos assim, nossa, se a gente atingir uma pessoa e que ela siga esse desafio, que ela interage conosco, realmente vai valer a pena. E não foram uma, não foram duas, não foram três pessoas que engajaram, por muito mais que isso. Então, eu, em nome de toda a equipe, agradeço se você chegou até aqui, se você está assistindo, se você está curtindo, muito obrigado mesmo. Vamos parar de papo porque eu só tenho 5 minutos pra falar. Então, é o seguinte, 11º dia, o dia de faça lives. Quando, antes pandemia, antes coronavírus, antes tudo isso, né? Estou falando antes por quê? Porque todos nós sabemos que hoje em dia é muita live que tem por aí, né? Mas antes disso, a live, ela sempre foi uma maneira de você engajar com o seu seguidor de um jeito diferente. Ou seja, de você ali, colocando o seu rosto, o seu perfil ao vivo, para que ele perguntasse alguma coisa, para que ele te questionasse ou fizesse alguma interação, tirando dúvida, alguma coisa com você, né? Então, a live sempre foi um negócio muito bacana, tendo em vista que as pessoas, as empresas, a galera não fazia todos os dias ou toda semana, não tinha uma periodicidade de live, né? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, todo mundo quer postar. E aí, às vezes, você abre o seu Instagram, não tem outra maneira de comunicar, ao não ser pela live. É claro que o WhatsApp, o Instagram, tudo mais, ok. Mas ao vivo, assim, é um pouco complicado, né? Enquanto tudo isso passar, acho que quem ver esse vídeo daqui, se o meu filho ver esse vídeo daqui 20 anos, ele vai falar o que será que foi Covid-19, né? Mas quem está passando agora sabe do que a gente está falando dessas nossas dificuldades. Então, por que que, ah, Lucas, tem muita gente fazendo live, não vou só ser mais um ali, não vai engajar as pessoas? Primeiro que as pessoas estão enjoadas de live, né? Primeiro que as pessoas estão extremamente enjoadas de live, eu, particularmente. Segundo, cara, às vezes você tem o potencial de entrar numa live lá com 100 pessoas, por essa característica da galera estar enjoada, vai entrar 10 pessoas. Ou seja, você perdeu 90% do seu engajamento real. E isso acaba atrapalhando bastante independente do segmento. Então, por que que a gente não pode trocar live por um IGTV ou um vídeo no YouTube, explorar coisas mais constantes do que uma live? Por quê? Pensa comigo, se eu postar um vídeo pra você agora, ao invés de ter feito esse desafio em 30 dias, postando aqui diariamente no meu IGTV, lá no IGTV da agência, se eu tivesse feito 30 lives, ou seja, uma por dia, eu te pergunto, você teria chego até aqui? Não. Tá vendo? Às vezes o IGTV, um vídeo ou um outro jeito de gerar conteúdo pode substituir o peso da live. E é essa a nossa dica de hoje. Então, ah, vou fazer live? Se você se sentir confortável, faça. Pense na quantidade, na qualidade, não na quantidade. O que que eu quero dizer com isso? Sai, nossa, minha live teve 5 pessoas. Agradeça as 5. Não fique preso nas 500 que não entraram. Agradeça as 5. Elas são pessoas reais pro seu negócio, pra você. Ok? Muito obrigado. Bom início de segunda dezena pra todo mundo. E vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.